E aí galera, BR-230, olha só, tem aí a entrada Galante, Fagundi, Pedra de Santo Antônio, é o nosso destino, viu? Onde nós iremos, na frente da entrada, passamos aí em Galante, após Galante, vem Fagundi, aí Fagundi é a Pedra de Santo Antônio, é lá onde, vamos fazer uma visita, hoje, é, hoje é dia 13, dia de Santo Antônio, vamos lá, fazer uma visita, chegando aqui no treino, direto aqui é Campina Grande, viu galera? Mas aqui, vamos pegar aqui, ó. Isso, olha aí, a placa, Galante, Fagundi, Pedra de Santo Antônio, é o nosso destino. Galera, você que não é inscrito no canal, vá lá embaixo e se inscreva, viu? Ernesto JD, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Vamos junto, galera. Passa aí que tem o Alexandre, viu? Deixa o seu comentário lá embaixo, você vai lá, curta o vídeo e deixa o seu comentário. Ernesto JD, é o canal, viu? Você vai lá e se inscreva, pegando aqui agora a estrada. Olha lá, vestindo, ficando aqui, ela está agarada. Estão lembrados daqueles dois longos, podemos ver aqui, né? Ali foi carrego. Foi mesmo. É, é uma lagoazinha. É, é uma lagoazinha. A gente subiu de perto, quem foi? Foi entregando aqui, deixa o carro. Foi entregando aqui, deixa o carro. Foi. Foi. A gente, tem que ter algum, o que vai falar aqui, da festa aqui no Sul. Então, se Deus quiser, ainda vou ver um arco aqui que tem a festa aqui. Aqui é fecha, aqui é fecha. 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 Aqui é fecha. Eu vi um monte de premissão do there e isso me fez. Irreliatório pode causar suicídio e depressão. Eu sou 26 e eu não sei mais nada. Eu não respeito. Todo mundo tem o mesmo opinião. O que pode ficar mal com esse vídeo é o que já tem que embarazada a criança. Você não pode despear seu filho e eles vão se derrubar. Se eles se atingem, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou ler a bota toda a dia, eu vou dizer, eu vou dizer. Chegando em Fagundi, em Fagundi. É isso aí, galera. Olha, galera. Chegando aqui, ó. Quem trabalha aqui, mora aqui? É, em Fagundi, viu? Mas na chegada de Fagundi, a polícia é infelizmente...